Somos a dupla João Paulo e Fernando e essa é a nossa música de trabalho, que tal? Vai lá! Te vejo na noite saindo, curtindo, dançando, bebendo, sorrindo, me apaixonando Eu quero falar com você, uma proposta eu vou te fazer Que tal a gente sair por aí, beijar na boca, dançar e cutir? Que tal pra mim você se entregar? Que tal a gente se amar e se amar? Que tal você ser a minha paixão? Eu te prometo o meu coração Eu vou te amar e te encher de carinho, que tal você ser o meu amorzinho? Que tal? Te vejo na noite saindo, curtindo, dançando, bebendo, sorrindo, me apaixonando Eu quero falar com você, uma proposta eu vou te fazer Que tal a gente sair por aí, beijar na boca, dançar e cutir? Que tal pra mim você se entregar? Que tal a gente se amar e se amar? Que tal você ser a minha paixão? Eu te prometo o meu coração Eu vou te amar e te encher de carinho Que tal você ser o meu amorzinho? Que tal a gente sair por aí, beijar na boca, dançar e cutir? Que tal pra mim você se entregar? Que tal a gente se amar e se amar? Que tal você ser a minha paixão? Eu te prometo o meu coração Eu vou te amar e te encher de carinho Que tal você ser o meu amorzinho? Que tal? Que tal? Que tal? Isso aí